Dicas para viver melhor. Primeiro, dê mais às pessoas do que elas esperam. Faça tudo com amor e alegria. Segundo, quando você disser, sinto muito, me perdoe, olhe nos olhos da pessoa. Terceiro, quando você notar que cometeu um engano, foi justo ou imprudente, tome providências imediatas para corrigir seu erro. Quarto, quando você perder, analise o que aprendeu. Quinto, lembre-se de que grandes realizações envolvem grandes riscos. Sexto, planeje seu dia, mas prepare um tempo para imprevistos que nem sempre estarão sob o seu controle. Sétimo, peça ajuda sempre que necessário, tendo a educação de pedir e o bom senso para escolher a quem solicitar apoio.